E aí família da Grande Sítio Novo Lá, meu povo, hoje eu vou fazer aqui a higienização dessa baia Com o produto que eu já testei, já tá aprovado, é um produto muito bom, que ele mata as bactérias Ele limpa, tira essa costa toda do chão, ele é a mosca também, faz a mosca ir embora É um produto topado, do meu amigo seu Marteliano Aí eu vou fazer aqui agora a higienização, vocês vão dar uma olhada como é que o produto age Vocês podem ver que já tá bem gasto o produto, porque eu já tenho feito os testes e tá aprovado Tá aprovado mesmo o teste Vou mostrar a vocês como é que ele age, e é bom porque você não perde dias pra colocar o animal Terminou, lavou bem lavado, pode botar o animal Pense no produto de boa qualidade, não tive nenhum problema com nenhum tipo de doença Depois que eu tô usando ele, ó, produto top Vou mostrar a vocês como é que usa Olá família, tudo bom? Já peço que você deixe o like, se inscreva no canal É muito importante pra o YouTube fazer a entrega dos nossos vídeos É um produto topado, topado mesmo Essa bainha aqui é a que tava as F1, que foi vendida ontem pra o nosso amigo Aldaí, lá do sítio Castanhinho Meu amigo Aldaí E lembrando que esse produto aqui a gente vai deixar o número de Paulo Sérgio mesmo se você entrar em contato Né Paulo? É, produto excelente viu, excelente mesmo É aquele garanhão, hein? É, você que queira, você pode perceber que aqui tinha bastante mosca, deu um diminuído na mosca Eu também usei outro produto também, não só conheço pra mosca não, usei outro também Mas esse aqui, ele dá uma baixa grande mesmo, viu? É do que mata as bactérias, né Paulo? Mata, quando quiser fizer a higienização com ele, pode colocar o animal, demorar um pouquinho E pode colocar Você pode ver que as minhas baias aqui são bem úmidas, né? Aí eu uso ele, todos os cantos, onde ela estava defecando aqui, pra ele tomar um pouco Pra matar as bactérias, né Paulo? É Mas não precisa colocar isso tudo também não, Paulo É, que eu sou meio ignorante Até é bom você diluir o produto na água É, se você quer que renda mais, mas com o meu caro limpeza mais eficiente aqui Aí Paulo, você já é exagerado mesmo É, acho que tu vai colocar aqui Olha pra você ver como ele vai, velho Ô Paulo, você vai colocar aqui qual? Vai subir qual pra cá, pra essa bairra? Eu vou subir um lotozinho que eu tenho ali, um lotozinho lá de baixo Vou dar um trato mais, dois meses aqui, pra ele enxergar rápido Que tem solução e tem matriz no meio Seu marteliano, né Paulo Sérgio? Seu marteliano, seu produto está atestado, provado Deixar o número de Paulo Sérgio, pra você entrar em contato Seu marteliano tem uma loja aqui próximo da Duque de Caxias Na mesma rua que sobe pra o campo do Sérgio, né Paulo? Lembrando que a gente vai enviar o produto pra todo o Brasil É verdade Olha o Sérgio, ainda seu marteliano falou o valor do produto não, não foi? É porque quando estava em teste, a gente estava estimulando ali o valor do Brasil Sim Mas foi muito bom Olha, esse produto aí é cinco litros Pra cada duzentos litros vai ser um litro Quer dizer que você vai fazer mil litros, né? Mil litros Pra cara dele, vai fazer mil litros, né Paulo Sérgio? Sim Agora se for o pneu, eu vou dar o nome direto pro chão Produto pra desencercar as baias, pra deixar tudo ok Ô Paulo, como é que a pessoa se fala quando tem uma baia disponível pra fazer a troca do manejo que as pessoas têm? Como é a pergunta? Como é que se chama mesmo? É vazo sanitário É vazo sanitário Vazo sanitário O vazo sanitário, na verdade, ele custa em média de sete dias pra colocar um animal Aí você tem que pintar, fazer tudo direitinho É quando você é uma baia pra rodízio, né? É Se você se apresentar algum problema na sua baia Tipo com uma batedeira Uma batedeira no suíno, uma diarreia Aí eu aconselho você fazer o vazo sanitário mesmo de sete dias É Como eu não tô com nenhum problema de nenhum animal, nenhuma doença Aí eu tô fazendo esse tratamento aqui É um tratamento rápido, né? Mas pra quem já teve batedeira, quem tem problema de higienização sanitária na sua doença Eu aconselho você tirar o animal, pintar, lavar, se quiser levar, passar o produto Com certeza, principalmente com produto É Porque você vai evitar Passar o vazo sanitário tudo Passar a batida para o animal Mas aqui, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema disso não Nem de batedeira, nem de... Aquela doença que dá a diarreia, a cor de óbvio, né? Porque no joelhinho quando chega, eu aplico logo o biopopos nele É pra não pegar nenhum tipo dessas doenças E também assim vem, né? É É Olha, tá? Olha, mostra o chão Olha a porta, depois não saiu Aprovado, certo? Ué, só sai a porta Ai, seu Marceliano, seu produto tá aí Aprovado, hein, meu amor Vamos produzir produto com força que eu sei que agora Agora que eu vou trabalhar, hein? Me lembrando, Paulo, que ele é químico, hein? É, seu Marceliano, ele é químico Ele é engenheiro químico, né, Paula? Na verdade, ele trabalhou muito tempo Mas era na... Marinha? Na marinha Né? Ele é um engenheiro, aí ele tava... Paulo Sérgio chegou e disse assim Ô, seu Marceliano, eu tô com uns problemas assim na baia Que eu queria deixar ela mais limpa e matar toda a bactéria Ele disse, peraí, Paulo Sérgio, como é o problema? Você tá com mosca? Fica aquela costa ruim isso aí? Aí eu quero fazer um manejo rápido pra esvaziar E colocar outro suíno e matar as bactérias Aí seu Marceliano... Espera aí que eu vou... Lembrando, é bom fazer... Fazer a solução pra você É bom aplicar o produto sem nenhum animal dentro Pra ele não beber essa árvore de produto Porque o seu produto tem veneno pra matar mosca E depois de lavar, você lava o pepe pra baixo do seu lugar Aí pode colocar um ninhão, tranquilo Vai de garanhões para o mundo Produto do seu Marceliano Testado com o garoto propaganda Paulo Sérgio, dá agradecer de novo lá Tô paro, tá de pena, tô paro Tô paro mesmo É porque eu sou ignorante Era porque eu tenho luz na água Pra render mais Parece que você tem que botar água agora aí dentro, Paulo Sérgio Pelo amor de Deus Você me martiria, não foi uma coisa dessa Ele sabe, mas rola de lua, de lua na água E agita, tem que usar Tá bom, Paulo Sérgio Para de botar, já tá bom Não, mas eu gostei dos amigos Vocês que foram estragados meio assim Vocês compram logo um fardo Uns cinquenta que tem muito E vai dar certo Já deu certo, né Já deu certo E é cheiroso E ele disse que tem um aço e... É pio É pio Depois vai filmar lá A loja do seu marteliano Ele veio de um monte de coisa Sempre quando a gente precisa de balde É, de balde, caixa pra soro Um monte de coisa ali, velho Ele é uma pessoa nota 10 Bom, meu povo Já coloquei eles aqui, ó Fiz o segredinho da ração, né Vai lá no chão pra eles não defecarem Nesse local Só ficar defecando lá embaixo Eu fiz isso com aquelas grandonas E deu certo As grandonas tava fazendo só no canto só Ô, coisa boa Tá, minha lavabóia toda E aí tá aí, a letregadozinha aí, ó Letregada de elite Bebezinhos Com quanto tempo, Paulo Sérgio? Quarenta... Quarenta e um e quarenta e dois dias, hein? É, são os nenenzinhos Tem um reprodutor e tem uma matriz aí nesse lote Reprodutor e tem uma matriz com 16 tetas nesse lote aí A gente vai fazer o vídeo mostrando pra vocês direitinho eles E já tá fazendo agendamento Daqui uns vinte dias ele já sai, né Paulo? É, de vinte a quinze dias já dá pra tirar ele, ó Ele e ela, né? É Esse aí são... Eles são... O reprodutor é triclóis É o triclóis? É o triclóis É a marrazinha também Que eles são aqui do Robuxo E é? Então eles são... Eles são triclóis mesmo os dois Eles são triclóis É Uma coisa linda Olha ela aí Essa é a marrazinha e aquilo ali eu recorto lá E é, Paulo Sérgio Mas é lindo Eu vou fazer um vídeo exclusivamente pra mostrar pra vocês eles Eu já peço que vocês deixem o like Se inscrevam no canal se você é novo por aqui Já peguem essa dica do produto Que é um produto muito bom Deixa a baia, ó, ok E é isso aí, né Paulo Sérgio? É, já pode ir usando, né? Porque todo produto já pode ir usando, ó Bom pessoal, esse foi o vídeo que eu fiz pra vocês aí Produto de excelente qualidade Os animais já estão instalados aqui já E nesse já eu peço que vocês curtam, compartilhem Ative o sinal de notificação E vamos até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau